Olha só, o nosso Intimidade de hoje é com o grande atleta brasileiro, Júpiter Filho, e você vai seguir comigo para poder conhecer a intimidade dele. O nosso Intimidade de hoje, a gente tem bastante surpresa para você que fica ligadinho, aguardando tudo o que vai estar acontecendo. Quem está aqui ao meu lado tem apenas 1,80m, pesa 90kg, competidor nas categorias Senior, Master e Adulto. Ele é o professor de Jiu-Jitsu, graduado faixa roxa, e ainda é um atleta de competição da equipe Corpo e Mente, além de personal training e professor de Jiu-Jitsu, da Academia Fórmula. E ao meu lado, quem está aqui, gente, é o atleta Júpiter. Boa tarde, Júpiter. Boa tarde, meu. É um prazer estar com você e poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, do que vem acontecendo no mundo das competições do Jiu-Jitsu. A gente está preparado para a intimidade? Nunca a gente está preparado, mas vamos lá, né? Eu não posso sair daqui, até porque os meus internautas não vão permitir, sem que você responda quando foi a sua primeira vez. Olha, eu acho melhor ele respirar fundo. Nós vamos tomar um cafezinho aqui, delicioso. Por favor, pode tomar seu café. Vamos tomar o nosso cafezinho, só beza. E daqui a pouco ele responde para a gente. Olha só, só para começar, vou perguntar assim, como é estar no Pan-Americano e ganhar? É a realização de um sonho. É você concretizar, você concluir aquilo que você imaginou, você planejou e você correu atrás. E quando você conquista, é um... Sem palavras para explicar. É uma emoção grande. Ele já está emocionado. Mas assim, só para ficar claro para a gente, como foi que começou, que você sentiu que realmente a sua aptidão era para seguir essa carreira de atleta? Eu entrei no Exército aos 18 anos. E desde o primeiro ano, eu já era envolvido com atividades esportivas lá dentro. Então, com 7 anos, eu recebi a informação de que o limite máximo seria 8. Quando eu fui sair com 8 anos, eu fui fazer Educação Física e no curso de Educação Física eu decidi entrar nessa modalidade que eu admirava, mas eu não tinha tempo por conta da vida militar. E aí quando eu saí do Exército e que eu entrei na faculdade, aí eu comecei a me dedicar. E na primeira competição, eu vi que eu tinha jeito para coisa, eu comecei a me dedicar mais e mais e tentar fazer tudo aquilo que me levasse a uma competição grande. Vou falar em competição grande, a gente sempre imagina, lutador de jiu-jitsu, você é brigão? Não. Eu acho que toda criança teve a fase de briga, aquela fase de ginásio, no máximo. Mas que normal, tudo dentro da normalidade, né? Agora como atleta, não. Como atleta, não. Assim, a gente sabe das dificuldades, que é você encarar o esporte, você seguir carreira. Em algum momento você já pensou em desistir? Mel, eu só não pensei em desistir, porque tudo que eu planejei em traçar, eu planejei com meus recursos, com recursos de minha família, com apoio de meus pais. Porque a maioria dos atletas, eles pensam em desistir, quando eles traçam planos, eles vão correr atrás de um sonho, mas eles dependem de patrocínios, ficam na dependência. E aí quando você não tem, quando você não consegue, é aí que vem aquela meio que decepção, e aí você pensa em desistir. Eu não pensei justamente porque tudo que eu planejei, eu só queria fazer dentro das minhas condições. Eu não ficava, aí eu vou para o Mundial, mas eu só vou para o Mundial se eu conseguir um patrocinador que pague a viagem toda. Entendeu? Então só por isso eu não pensei, ainda não pensei em desistir. Que ótimo. Olha, Júpiter, quando eu toquei no assunto família, eu senti que você foi meio balanceado. E você conseguiu formar uma família mesmo nesse corre-corre, nessa vida de atleta, tantas viagens e competições. E hoje, o que é a sua família para você? Família é a base de tudo. Família é quem lhe dá o suporte, é quem lhe apoia, é quem está com você na hora que você ganha, na hora que você perde, na hora que você está cansado, na hora que você está bem. Família é a base. Sem família, eu acho que não... Você não atinge os objetivos como tem que ser. Olha, gente, a gente está vendo aqui que o Júpiter, com todo o respeito, é um galã muito bonito. E a gente quer saber, mesmo você sendo uma pessoa casada, tendo família, existe muito assédio? Existe. Existe, assim como em todos os esportes, né? Em todas as profissões. Porém, a gente tem que saber o que a gente quer e a forma que a gente tem que conduzir. Entendeu? As fãs, o assédio. O importante é você saber conduzir. Sem ser grosso, sem ser boçal, sem ser... Passar uma imagem legal, que você tem que saber, entendeu? Aí você saiu direitinho, hein, gente, na pergunta. Mas, sua esposa é ciumenta? Na verdade, é a minha noiva. Eu estou no meio do caminho. Ainda não passei para o lado esquerdo, mas ela é ciumenta. Ela é ciumenta, porém, não deixa transparecer. Ela parece uma pessoa muito tranquila. Ficou bem emocionado, hein? Olha só, a gente sabe que na vida de um atleta, na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, como pessoa, não só como atleta, a gente tem as derrotas, né? E como você encara quando acontece de não ganhar uma competição e ter que recomeçar tudo de novo? Eu acho que a derrota, você tem que tirar algumas lições dela. Então, o ano passado, de todas as competições que eu participei, a última foi a minha única derrota de 2013. Então, aquilo ali serviu para eu parar, botar a cabeça no lugar onde foi que eu errei, qual foi o detalhe. Então, serviu para eu estudar meu jogo, estudar meu tipo de treino e ver onde foi aquela falha para eu não errar mais. Mas, assim, eu encaro com bastante naturalidade. Se o oponente foi melhor, é porque ele teve algo melhor, um ponto melhor. Então, eu vou procurar me fortalecer naquele ponto e vir mais forte. Foi o que eu fiz. Eu aprendi com essa minha última derrota e já comecei o ano com três vitórias do jeito que eu planejei. Olha só, a nossa pergunta foi quando foi a primeira vez o nosso atleta brasileiro, Júpiter Filho. Eu tive que trazer ele para um lugar mais aconchegante, é claro, para que ele pudesse responder. Depois de um cafezinho gostoso. Está mais calmo agora? Estou, estou mais tranquilo. Ele está mais tranquilo, mas responde para a gente quando foi a sua primeira vez. Tem um tempinho, viu? Acho que foi até meio tarde para os padrões de hoje. Eu devia ter 15 anos. Eu vou concluir a minha pergunta. A primeira vez que você ganhou uma medalha. É isso mesmo, foi com 15 anos. Olha só, o nosso atleta ficou um pouco nervoso. Nós estamos invadindo a intimidade dele, mas assim ele vai ter que me explicar como foi essa conquista. São quantas medalhas? 16 medalhas. Isso. Veja bem. As primeiras correspondem a cada uma a uma etapa do Campeonato Baiano, que é realizado 12 etapas no ano, uma a cada mês. E aí o vencedor de um maior número de etapas, ele sai da ser campeão baiano. Então, essas que você está vendo aqui, são todas das etapas do baiano. Aqui, brasileiro. Explica para a gente essa do brasileiro um pouquinho. Certo. O Campeonato Brasileiro, ele é dividido em regiões. Região Nordeste, região Norte, região Sul. E em cada região, os três melhores atletas, eles já estão habilitados a participar do Mundial. Essa daqui foi o brasileiro da região Nordeste, onde eu fiquei em primeiro. E isso me habilitou, foi realizado na cidade de Feira de Santana, onde tiveram atletas do Nordeste todo. Então, eu fiquei em primeiro, onde me habilitou a disputar o Mundial, em São Paulo. Isso é muito legal. Que foi essa daqui, no mês de agosto, que para mim foi a mais importante. Depois dessa daqui, do Mundial, veio logo um mês após, também na cidade de São Paulo, que veio o Pan-Americano. Que foi uma competição muito importante também, onde na última luta, na final, eu empatei com o peruano. E na divisão, dividida dos árbitros, eles deram a vitória para o peruano. E aí eu fiquei com o segundo. Essa foi de 2013, né? Todas essas de 2013. Olha, Júpiter, eu nunca usei uma medalha na minha vida, né? A gente não competi em nada. Assim, dá o prazer de colocar essa de 2013, claro, né? Vou usar aqui durante a entrevista. Gente, estou recebendo a medalha. Olha, o nosso campeão, Júpiter Filho. A mais importante. A mais importante no quarto, hein? Ai, como é o nome de sua noiva? Laís e Teixeira. Laís e Teixeira, amor, é só amizade, viu? Aqui a gente é intimidade mesmo. E a gente foi fazer intimidade com você, para saber os segredinhos do Júpiter, que ele não quer contar. E essas duas aqui, Júpiter? Essas duas foram da primeira etapa do Baiano de 2014, onde foi realizada na cidade de Lauro de Freitas, no mês passado. E aí eu participei de duas categorias e consegui também o primeiro lugar nas duas. Então foram as duas que abriram a temporada 2014, onde dia 23 vamos participar da segunda etapa. Eu, junto com toda a equipe do Bahia, no Shopping Bela Vista, em Salvador, dia 23 agora de março. E essa abriu a temporada, né? 2014. Olha só, e nós vamos continuar na torcida para que mais medalhas cheguem e nós vamos aqui conferir. Mas eu vou falar um pouco agora sobre o seu treino e sobre suplementos, né? Que hoje em dia a gente vê, assim, muitos comentários, muitos atletas que são afastados de competições, devido ao uso de alguns que não são suplementos. Na verdade, são os de anabolizantes, né? Isso. Eu estou vendo aqui também você tem alguns. Eu vou pedir para que você mostre para a gente e explique um pouco mais. Perfeito. Então, já está aqui alguns dos suplementos, né? Que você faz uso. Realmente é necessário, Júpiter, usar ou não? Mel, o mais importante é você ser acompanhada por um profissional, um especialista. No meu caso, eu sou orientado por um nutricionista esportivo. Eu sou educador físico, sou formado, eu tranquei o curso de nutrição. Porém, eu sou acompanhado por um profissional formado em nutrição e pós-graduado em nutrição esportiva. É fundamental, sim, para um atleta que quer um rendimento. Por quê? O suplemento, ele não é um alimento. Ele vai suplementar, ele vai te dar um algo mais. E para o atleta que quer um rendimento maior, ele precisa de nutrientes que só a alimentação não vai te dar. Entendeu? Então, exemplo aqui. Eu trouxe os que eu uso. É um polivitamínico. É uma vitamina de A a Z que vai suprir minha carência de cobre, zinco, ferro, de certos minerais que eu não vou encontrar na alimentação. Então, não vai haver uma sobrecarga. Por quê? O que meu corpo absorver, ótimo. O que ele não precisar, ele elimina. Olha só, você falou sobre esse aqui, né? Não é bem a nossa praia estar falando sobre isso, mas assim, para as pessoas que estão acompanhando. Assim, qualquer pessoa pode tomar ou só você, porque tem uma vida de atleta? Com treino frequente? Qualquer pessoa pode tomar. Porém, é necessário que tenha uma indicação de um profissional. Porque esse profissional, ele vai saber se você precisa ou não, através de exames, através de anamnese. Entendeu? Assim, não há uma sobrecarga, como eu te falei. Porém, para a pessoa utilizar, precisa de uma orientação. Olha, que fique bem claro para vocês que estão acompanhando o nosso Intimidades, que assim, ele está falando dos produtos que ele faz uso, que são indicados para nutricionista, porque ele é um atleta e tem treino, para que você também não pegue aqui e copie e de repente quer usar. Continue. Ok. Tenho aqui também uma vitamina C, porque o atleta que faz uma atividade física intensa, ele produz muitos radicais livres. Isso causa morte celular, envelhecimento precoce. E aí, a vitamina C é indispensável, além de deixar seu sistema imunológico fortalecido. Eu tenho também aqui um BCAA, que é um anticatabólico. É um suplemento que a gente usa antes do treino intenso e pós-treino intenso, com a finalidade de quê? De segurar sua massa magra, sua massa muscular. Evitar que você perca músculo durante a atividade intensa. É um anticatabólico. Você vê que são suplementos básicos. Aqui você vê um ômega 3. E esse é bastante indicado para mulheres, eu vejo muito por falarem sobre isso. Muito, muito. Principalmente na questão das articulações, dos radicais livres. Ele é indispensável. Também não há uma sobrecarga. Desde quando você faça o uso na quantidade exata, que seja orientado para o seu peso, para o seu tipo de atividade. E uma creatina, que é um suplemento que vai aumentar sua força. Onde também tem um mito muito grande em cima da creatina, porque todo mundo acha que quem toma creatina incha. Só que incha, quem não tem uma dieta balanceada, quem faz uso muito de sódio. Então você vai ter uma retenção, realmente. Mas se você estiver orientado pelo profissional, você pode usar e não vai ter malefício à sua saúde. Os malefícios que você vê aí apresentado na mídia, nas pessoas, é porque fizeram de forma errada o uso. Olha, e nós estamos aqui aguardando o Júpiter retornar do treino, para a gente ver o que é que ele come quando ele chega do treino. Afinal, é intimidades, né gente? Estou aqui lhe aguardando. Fica tudo assim, já prontinho, né? Quando eu estou saindo de cá, da academia, eu já ligo, e aí já peço. E aí o pessoal já deixa aqui tudo pronto. Eu já aviso o que é antes, e aí quando eu chego já está aqui pronto. Só botar um... Esse aqui é o seu segredinho. É, não pode faltar. Um azeite extra virgem, que é uma fonte de gordura boa. Então, toda vez que você chega para repor as energias, é esse cardápio. Isso. Aqui tem tudo o que eu preciso. Tem uma fonte de carboidrato para repor de forma limpa, que é uma batata doce. Tem uma fonte de proteína muito boa, também uma fonte limpa, que é o atum. E aqui eu complemento com uma gordura boa, que é o azeite. Que é aqui que dá o toque final. Nós estamos mais do que na intimidade. Vocês viram todos os passos do Júpiter. Acompanhou aqui na sua telinha na TV Geral. Esse atleta maravilhoso brasileiro, que representa a gente aí em vários países. E traz grandes medalhas, principalmente que é um orgulho para a gente aqui na Bahia, em Ferreira de Santana. Júpiter, eu gostaria de brindar com você, porque foi muito bom ficar com você hoje. Acompanhar todos os seus passos, saber um pouco sobre a sua história. E tem outra parte que eu vou querer a consulta, que é de personal, que a gente está precisando. E a gente vai contar com você. Para mim também foi um prazer estar com vocês, dividir um pouquinho do meu dia a dia. Do que eu como, como eu treino. Um pouquinho da vida do atleta. Foi muito bom também. Super saudável. Olha, não é brincadeira, não é meu suco predilete, tá? É suco de melancia. A casa de vocês, fazer um convite para vocês fazerem um treino também, no final de semana. Botar vocês para treinar. Ok? Vai todo mundo. Vai todo mundo. Ok. E o nosso programa tem o patrocínio da Rick Marley, que está sempre conosco. O Júpiter mandou aqui, tchan tchan, uma lembrancinha para você. Gostaria que você abrisse, né? Para ver se você vai gostar. Sempre tem pegadinha da Rick Marley, viu? Não sei se vai ter com você hoje. Olha só, vamos ver. Curiosa. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Adorei o presente. Você pode aproveitar e agradecer a Rick Marley. Vou mandar um abraço para a equipe da Rick Marley e também fazer um convite para conhecer a academia, conhecer um treino, seja no ar livre, uma corridinha, uma caminhada. Para quê? Para que todos tenham um pouco de qualidade de vida e acrescentar alguma atividade física no seu dia a dia. Olha só, teve mais um presentinho aqui que eu não sei o que é, tá? Alguma coisa tipo uma loção masculina. Essa Rick Marley é demais. Essa é a pegadinha que faz comigo porque eu fico vermelha com vergonha do nosso convidado. Vai ser... Vai ser bem útil. E tem mais presente para você. Temos também a IES Bahia, que me veste. Grande beijo para toda a equipe. Júnior Mendes, o gerente de marketing, meu amigo Fabian. E tem sempre coleção lindíssima lá, mas esse presente aqui é para a sua noiva. Vou entregar e de antemão eu agradeço também a vocês e a IES Bahia. Olha, você já não vai ficar com ciúme de um. Como é o nome dela mesmo? Laíse. Laíse, trouxe um presentinho para você. Estamos quites, viu? Obrigado, ela vai adorar. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado. Renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadostado.com